E aí meu povo, beleza? Estou um tempo sem aparecer por aqui, sem dar muita explicação Tinha um pessoal aí perguntando o que aconteceu com os projetos do canal O que aconteceu com o Mangalarga No mais, resumidamente, o Mangalarga está parado já há um bom tempo Desde o último vídeo mudou pouca coisa Estética no carro, um detalhezinho ou outro que eu acabei não gravando lá Mas hoje a gente está indo buscar o novo coração do Mangalarga A gente vai fazer um swap, trocar o motor dele E a gente está indo lá buscar hoje o apesão Vou mostrar para vocês em detalhes Então estamos de volta aí, cheguei agora há pouco Deu tudo certo lá quanto ao motor Não consegui gravar nada porque eu estava com as mãos ocupadas Pegando aquele motor pesado para caramba com a ajuda de mais duas pessoas Enfim, vou mostrar para vocês como é que está a situação do Mangalarga Vou mostrar o motor para vocês que eu ainda nem falei qual o motor que é Mas a maioria já sabe, então bora lá Aqui é o Buggy, né Buggy? Dá um oi aqui Está aí o Mangalarga pessoal, está abandonadinho As fitinhas tudo queimadas, ficando só A gente tirou a roda gaúcha dele lá E aqui está o motor, tudo que a gente pegou junto lá E nós estamos separando o que vai usar para adaptação, o que não vai usar O radiador ali, tudo que não for usar eu vou vender também Vou estar anunciando no LX As rodas gaúchas estão ali E igual eu falei, ele está com a rodinha antiguinha dele enquanto a gente está mexendo nele aqui E está aqui o coração que a gente vai tirar, né O 1600 lupa carburação a álcool no Fuscão Vou estar vendendo esse motor aqui também E está aqui o que eu vou colocar Buggy? Vai, vai, vai E está aqui o que eu vou colocar, ó O APzão 1.6 Injeção de um bico Completão Era de um Logos E bateu aí, sei lá que deu Eu sei que o carro deu PT E a gente conseguiu o motor aí, né Dá uma olhadinha É agora que começa a adaptação, hein Mas é isso aí, pessoal No mais Tem muito vídeo Para vir por aí Teve uma coisinha aqui que eu não mostrei para vocês ainda Uma manopla que eu coloquei no carro já faz um tempo Eu ia gravar um vídeo sobre, mas acabei não gravando Deixa eu mostrar aí Ele está tudo desmontadão aqui Mas dá uma olhada A manopla de katana Ainda vou trocar o volante Vou mexer na interna Mas agora a gente tem que colocar o carro para funcionar de novo, né É isso aí, meu povo Já se inscreve se não for inscrito Bora acompanhar a saga do Buggy Look aí Valeu, falou e tchau 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 Tchau